Esse é o ouro, velho. Pois é. Na terra onde ele mora, o cara tem a ouro no chão, assim. A ouro. É possível, é possível. Tem 12 ali, né? Tem chrome, pá e 4 kits. Não dá se rapaz é fixa? Pega aí logo, alguém encarar. É fixa. Pega lá só de pistolinha, não pegou uma pá, velho. Rapaz é fixa, cara. Rapaz é fixa lá dentro. Quer dizer, é melee. Eu não vi, não vi, mas acertou... Me acertou no ar, velho. Olha você, melee. Aqui, Rafael. Você já está voando. Não está voando. Eu fui em cap, nem sabia disso. E ninguém pegou 2 kitings. Sobrou 2 kitings ainda. Peguei o Kishno. Sim. Sim. Você vai ficar? Você vai ficar? Você vai pegar a minha boca. Ok. Hummm. Olha o Boomer Adorno. Aqui atrás, será? Aqui, olha. Vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos explorar o mapa já. O mapa é interessante como figura disso. Vamos ver aí. Oh, hell, sim! Cara, sem o meu modo, os bichos não vão voar. Não. Ok? Yeah. Toma. Per Ah, oh. Ehm! Isso... Espirito! Inhalação! Ai 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 Olha aqui chode cara que trolo me deu nada eu vi chegar nos quartos não vai daqui Ah, tem que achar a merda da chave Eu vim para a porta Não pode Estou entrando em uma sala e o spawn não foi Eu achei a chave, nossa chave é gigante Procura a chave de novo Eu não sei, nossa chave, nossa chave E aí E aí E aí E aí Volta ela para o corpo Posso ir para lá Errei o bagulho Cara de eles Preciso de uma malha Eu vou fazer o zumbi de escada não é certo? Eu não gosto não Não tapa não Não tapa não Eita Não, o solitão de zumbi? Olha o witch do lado Ah, ah R Dominion Cova-me Ainda bem que deu tempo de troca pra mili Ele me deu uma filmida secreta Veio Filho da mãe Ainda bem que deu tempo de trocar pra mili Nossa, tá bom que ela tinha dado dois hits aí, não, não tinha Ah, não, agora é tão rápido agora Cuidado, velho Tô lento, tô com fome Você vai competir com a p***a Ele vai te arranhar, ele vai te arranhar Ah, eu sabia que ele é bem Batei, mano Ah, mano, foda-se, ele me deu a p*** também na hora do smoker Ah, mas o smoker não dá, a gente tá aqui, ou a ult dá Fala, mas eu não sabia que tu ia pra cima da ult, cara Então, cara, tá com a labia Eu fui a ult Ele vai vir pra cima do carro, velho Estou abaixo! Caramba! Eu preciso de ajuda! O que é isso? O que é isso? Estou abaixo! Vamos, vamos! Estou abaixo! Estou abaixo! Estou abaixo! Estou abaixo! Estou abaixo! Alguém se sente assim? Estou abaixo! Estou abaixo! Não tem nada. Não tem o que fazer não, velho. Batei não, velho. Não, não, não! Nossa, velho. É tu, eu... Batei! Não, essa é coisa sacana. Oh, eu estou olhando para o figura ali no corredor, puta que do nada ele me vê e vem para cá, velho. Pode usar a mão aqui! Onde está o tanque? Ele não tem que pensar em que vai sair agora! Tá vendo a arma Hum Falei que bom Que beleza A família é muito rápida Esse mod no carro A machete é rápida mesmo Olha Falei 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 Sim O que aconteceu com isso? Pai Falei 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 Basta Falei 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 Ele tem um deficiado por rosto agora. Oh, isso é um mistério. Ok. Nick. Ah não, tá contente. Eita, o Charger apareceu dando uma carga. É louco. Ele entrou só pra derrubar o figura. Charger! Charger! Como eu te conecto de novo? O que do diabo você está fazendo agora? Não! Acontece! O kit do roof está no corredor ali. Se quiser pegar. Ele morreu por 8 para dorar. Tem um monte de colegas toda hora. Tá igual no survival lá. Achou a chave, dá. Faz ou menos? Esse mapa vai demorar, né? Caramba, é verdade. Tem que copar. Echa, est'mando um even mais Cosm staged! Ó Acontece! Vem contra o grande rosto! Te aberrar! Faleu, tá me arrampado! Opa, faleu de novo. Vai foi. D изkenntächlich rosto. A стресс... Vem contra o kryss... Colegas estão acontecendo. Tem um 돼zo! bumatur, é de novo. Uuuuuh Nem esperou Acho que daqui aqui ele ta spawnando Não deu ok? Eu não amo meu Isso foi bom Reloadamos O que é? O que é? O que é? O que é? Meu Deus Meu Deus Eu vou voltar com a porta Sim Tem uma bomba aqui Claro Abre uma bomba, por que sim Também não Eu não Aliás nem entrei nos cortes pra ver se tinha Ai que... Opa, olhou 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 Olha Opa, aad É Ele nem tomou a biose, nem pegou o fit do... 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 do Rho Nós estamos... Obrigado Sim Hunter Holy shit Uh, você está tudo bem Cuidado Hunter tem ele Oh, isso é muito ruim Cara, eu vou... vou ter que fechar o jogo Se aquele tanque for fixe Fechar e abrir é um Trai título Não, eu vou ter que fechar e eu não sei se eu vou ficar Por que? Eu queria te pegar um negócio no GTA e amanhã reset Minha f*** Olha atrás Espera aí Gente, ele está na parte... na primeira parte do mapa aí Pois é, eu não vou te arrumar Não sei É, parece um mal Pô, H e não, H Tem piuza aqui dentro Que coisa é... Não é só... Eu vou te pegar um negócio mais cedo Porque você está na casa do outro Não é só... eu vou te pegar um negócio mais cedo Não é só Ah, ela é inserir Eu teria pego mais cedo hoje, só depois aí eu... E aí eu... Eu preciso de todo mundo dentro na parte agora Sim Não, a safe. Agora ele achou a primeira safe. A não sei que eu pegue isso na madrugada hoje. Não sei qual é o caso. Vamos na perna militar. Que fácil. Eu deixei ele na perna ali. Mano. Senhora. Não tem melee de novo? Dropar aí a minha. Não, não quero machete não. Nada de dropar. Quero melee pesado. A gente entrou numa safe e saiu em outro lugar. Faz sentido né? Caramba, Rufo ficou carregando muito rápido. Tava no load ainda. Você quer fazer paz, meu amigo. Você vai lá de novo e você não está voltando. Ei. Ei, Slot. Não tem problema, Alice. Não tem problema. Não tem problema. Acho que é um problema do... Além dos mods. Acho que traz outras coisas. Não, não tem problema. Entendi. E aí... Não. Não tem problema. Isso aqui é uma armadilha gigantesca mesmo aqui, passa ali Não, solta tudo junto de ele, imagina Pipe, Molotov Molotov, espera essa porra Você é munição? Você é munição? Sim Se possível ver ele para a parede aqui Oh não Oh porra Eu quero jogar a pipe nele, espera aí Não Isso foi cruel Oh, calma Acertei Eu não sei que você não Terceira É, não foi com foco ainda, foi um bom efeito Ai ai, tem um aparelho invisível aqui, cara, calma Hum, a barra não sai É, passou bem mais Agora, agora a gente não faz Eu ganho Pega esse canto aqui, vai espalhar outro toque Pega esse canto aqui, vai espalhar outro toque? Pega esse canto aqui, vai espalhar outro toque? Vixe, estão tudo indo indo, poxa, velho Por que que eu ganhei ali? Caramba, não deu nada ali, cara Opa, sem milho, porra tudo mesmo Porra Opa A luz encolhando o nosso time Pai Pai, pode niopar direto ainda A mesma coisa, um pouco naquele tempo ali ó Fica... Eu preciso de um... O que é isso? Fica com isso! Fica com a gente! Fica com a gente! Acho que nem eu! Fica com a gente! Fica com a gente! Não se preocupe, nós vamos descer. Vamos encontrar o que você quer. Eu estou indo atrás de tu por algum motivo! Eu estou sem me lido! Não fica atrás de nós! Fica com a gente! Fica com a gente! Sem nada... e mais rápido 0 eu rar eu agora caramba caramba arrasou Você vai abaixo mais uma vez e é isso para você. Obrigado. Claro. Sim. Estou abaixo. Eu não tenho ideia. Estou braço. A situação em seguida. Eu acho que estou ouvindo algo. Eu não tenho nada a ver se você não se torna a Africans. Obrigado. Obrigado. A porra da safe é aqui em baixo Vou subir nessa viana aqui Será que tem que dar uma volta? Não, eu não estou rindo Ok Vamos lá! Por trás de nós, galera! Nicolas! Eu vou te ajudar! Eu me sinto certo! Eu acho que você está fazendo um barco Se inscreva no canal e ative o sininho. F*** Virou um evento? Não era evento? Ih, f*** Não, 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 não Não, 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 não Não! Não, 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 não O Smoker tá f*** Contigo foi o Hunter Não, 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 não Eu só fui, Ruff, porque eu vi que o Smoker demorou pra caramba pra aparecer, véi Aí eu fui Quando eu fui dar o hit, o Smoker... Vem a cá, rapaz Seja por aqui Não, mas eu ia matar a Hera pra ela não atrapalhar o caminho de vocês Aí é que tá, Dan Só que o Smoker foi mais ligeiro O Smoker tá assistindo muito Mortal Kombat, véi Apoio! Ah, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Que coisa é que eu vou fazer. Vá por aqui. Reload! Se vocês me coronhassem, eu ficava imune ao dano da Witch. Vamos saber dessa não. Uhum. Hoje aconteceu no Grand Night. Jogando com o RPG o Dark. O Dark foi matar a Witch. O Smoke puxou a gente coronhou. Ah, não. Deixa eu ver isso aqui. Cadê a safe? Cadê? Ah, a gente tem que segurar mais um evento ainda. Tem uma barricada ali. Um galão. Só que tu tinha acabado de me curar. O Smoke sacaneou, velho. Nossa, meu amigo. Você viu? Ah, tem um deficiência aqui, olha. Sorte. Não dá pra voltar. Não. É, a safe é depois do evento mesmo. O cara dá arma, munição, mas não dá... Caramba! O principal... E o mais importante... Tá, é muito em falta nas campanhas. É isso aí, Dan. É isso aí, Dan. Vai ficar aqui, fica aqui, Dan. Nesse outro canto ali, olha. Porque não tem... Do lado da munição ali, que não vai vir de cima. Só vai vir da esquerda, no caso. Vai cair na nossa cabeça. O Smoke. Ali onde o Dan tava, ia cair. O Jockey tá aí, ó. O Jockey e o Charter. Estão mudando na barricada aí. Agora segura. Duas pipes. Nossa, spawnou muitos zumbis ali, assim. É bem capaz de esse fogo abaixar e a horda não ficar... Não parar, quer ver? Tá pronto. Eu acho que é a horda para cima. É a última wave esse daí, olha. Cadê o Boomer? Ah, é melhor. O Boomer tá no corredor ali. Lá depois no corredor ali. Deve ser um botão na barra. Eu tô à direita aí, o Boomer. Tá perfeito também, ó? Não. Ele tá assim, velho. Eu tô ligado que ele tá. Eu acabei de ver na câmera dele aqui de primeira pessoa. Não sei que esse Jockey ia morrer. Não, não sei que esse Jockey ia morrer. Não sei se você está com ele Olha o doido me passou por um do Rofa na minha tela Só tinha uma cara, velho Eu não reparei Reloading Você nem falou onde pegou Estava lá atrás Vai ser pelo na direita, Rofa Vai ser pelo na direita Vai ser pelo na direita Você parece rico Vai ser pelo na direita Ué? Você passou do corredor da safe naquela hora Estava certo? Eu preciso todo um de vocês dentro agora Estão prontos? Ok, estamos prontos? Vem dentro agora Vem dentro, vocês Essa foi uma próxima Essa foi uma próxima Temos um do ar A Wich não assumiu o BO sozinha Chamou o Smoker Safada Parece que o coronhar Tu fica filmando na bala Mas é rapidinho, só uns 5 segundos É o suficiente para tu dar o fast melee nela Ah, meu amor Já estava de melee rápida Tem... É o mesmo É o mesmo É o mesmo cooldown que tu tem velho Do Jockey Do Smoke Se alguém Tu puxa o que tu coronha Se o Jockey te pegar Tu fica imune ao dano É a mesma coisa É o tal do cooldown Calma Calma É o mesmo Carrego rápido até um pouco Si Ok Ok Uhum Já vou Reloading Encontre uma cuidado. Não tem serviços. Não tem a saúde aqui. Não tem a saúde. Nem a saúde! Não tem a saúde aqui! Não tem a saúde! Não tem a saúde. A mozada aqui! Nunca o contigo tem a saúde. E aí, na verdade, não tem a saúde. Não tem a saúde. E aí, olhe um minuto! 7-0 a 1-0! Vou dar uma epidência! Onde não tem a saúde, deu a ideia! ? Ué! Úspero! O cara só deu mili no começo do jogo O cara não gosta de mili Não, não, não Não, não, não Acho que dá, acho que dá Acho que dá Não atravessa Ele acertou, pô Não alcança Mas o cara botou colisão aqui, velho Não, não alcança, pô Não, não alcança, pô Caralho Caralho Passa bastante, velho Caralho 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 Que boss Show Tipo bour Caralho Acabei de me curar Vem sezinhar É isso que ele Vai apertar aí Cai, então me desconecta Sim Esse cara Eu ia segurar cima dessa Per coisa aí, eu aperto o botão Mas isso vai ficar Cara, eu ia voltar pra ser Na moral É, o cara deixou sua possibilidade É, som Não vai par Agora É, eu não quero ser um barão. Caramba, o Whiteface tá morrendo. Olha o canto aqui. Aham. É o jeito é que o... Mas ele disse que eu posso pegar 30 segundos, estranho. Pegar a minha sensação. Tá bom, mano. Cuidado! Ah! Tá bom, não fica. Shotgun. YS. Tá na frente. Aham. Aham. Seria? Posso ter mais uma coisa de jumbi ali, velho? Caramba, ele tá um jumbi ali, velho. Ele tipo, bota uma melee no começo fixa, roupa. Tipo, diz assim. Não pode morrer ninguém. Senão vocês não vão ter mais melee de volta. Só se defibar. Tem uma defib lá atrás ainda? Não. Não sei. Eu tô dergando. Tô dergando. Tô dergando. O dano pegou. Não, não sei a outra. Esse é o fixo lá, não. Eu sei que tinha três kits lá. É. Sim Mas só mata na ilha Mas o Amazão é de Getafe Ele não explora Eu getting it Eu gosto de trigger de ordem Eu já vi tudo Mas ele não esconde o Eurucamili Atrás da gente está só Na direita ali É trigger de ordem mesmo Ele não vai parar de ver Vamos lá, vamos lá! Ele vai estar segura Caralho, tá ótimo a porra, é safe, isso mesmo? Tudo bem, armas! Ah, não tem que ir Eu acho que tem que sair daí dentro, porque não... Ah, não tem que ir pra jogar Caralho Ah Caralho Caralho Oxi Que bom Já o ITB é só o IT, velho Caralho, eu não sabia que ela estava saindo Ah, ela vai, ela vai atrás de quem ativou o evento Ah, caralho É, não dá pra levantar roupa de novo Caralho Caralho Sim, eu matei ela Depois do cofinho Na verdade, ela me matou primeiro, depois matou o Ban E ia matar todo mundo Caralho 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 Sai correndo Caralho 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 Ah... deve ter que fazer isso aqui sem melee. Eu acho que... Agora, é... Tem pessoas que podem vender para o Leonardo e lá da plana... Por que que eu não gosto desse mapa assim, velho? Geralmente eu tenho quatro certos. Não vai ter melee. Ei, cara! Ele está pegando a arma! O cara é... é assim... Eles não sabem fazer campanha, com dificuldade correta, ai ele arranca a melee do jogo. Para tentar deixar difícil. Eu acho isso ridículo. Até o defilho daqui não é fixo, não. Eu ouço um smoke. Sumiu o defilho. Oxi! Alice, o que você vai fazer? Caralho, mano. Abra e assiste. Pra perder. Ah, cara. Ah, cara! Não! Ah, cara! Ah! 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 O que é isso? Vamos embora então E aí vai Não podem ver isso Ah, tu ativou e vence tu desse aí. Não é, não. Se tu abrir essa porta aqui, tu deu. Tô esperando vocês aqui. Sempre que tem alguém mais atrás ali, é o Duny. É o Duny, é o Duny. Ah, só tem o Duny e ele domineu. Qual é a militia dessa vez e errou? É... Taku e Paku. Não sei o que você tem. Não sei o que você tem. Não, 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 não. Me dá essa merda aí. Pomo de Deus, eu sorri de mim. Eu não sei o que você tem. O que você tem aqui? Onde é? Aqui, Drogo. Onde é o Duny? 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 Eu saio da militia pra o paciente que quiser. Sai que só. Eu nem sei pra onde eu comei, mano. Segura aí. Tem uma witch no evento. É só witch aí que eu tentei matar e matei todo mundo sem querer. Que witch pelo wish é fixo então, balta aqui de novo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que estranho Ignora ela, vai embora Eu to ignorando Eu to correndo Esse estúmulo lá que deve ser trap Que vai spawnar alguma coisa em corte da mente Tô lá na frente Tô lá na frente Tô lá na frente Caramba o alarme é longe hein Tá prelo meu amigo Tô quase no alarme Já não tô pulando aí Tem tanque no alarme Eu vou desvirar dele Eu vou desvirar dele Nossa É a cara de campanha asiática né velho É a cara que é Se eu fosse pelo outro gráfico ia matar aquele meu ataque É Puta que pariu Tô Eu caí praticamente do lado do alarme De um derrubir todo Deixa eu te falar com esse figura pelo amor de Deus Ô mano O tag me derrubou e ainda me deu a mão Tô lá na frente Agora é só segurar a horda Mata a horda e mata o tanque Eu ia tentar matar ele na melee Tem muitos inimigos Eu quis cagar Tô molotov tava ali ó Se eu tocasse fogo na horda e segurava ele na melee É verdade Eu morri do lado do homem A gente derrubou quase mesmo Estava aqui Solda ele Bolangava ele Se eu fosse que ele Basta ligar Valeu A acquainted Terminal Sim G1 Se eu passar, eu vou pegar o negócio do GTA, se não eu vou acabar indo embora muito tarde. É, vai lá. Se o Hulk sair, eu vou derrubar. Alguém me cura aí, pelo amor de Deus. Nossa, arroz. Eu dei um pulo na janela. Eu dei um pulo na janela. Com a... com a... com a trono mirada no rosto. Ele tava servindo no disco do... Eu tô querendo pegar o clipe pra furar o rosto. E tô levantando ele sem querer. Eu não tô conseguindo pegar o clipe. O que é isso? Oh, você ganhou, Alice. Você tá bem? Todos pegam uma arma. Foi mal. Boomer! Eu só acho chato, ele tem que jogar campanha em cima de mim. Vou pegar o cão. Eu vou pegar o Zumbi. Vou pegar o Zumbi. O Zumbi está com o braço, que eu vou te contar aí, meu amigo. Oh, não! Um, dois, 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 dois. Vamos lá. No milho. Se eu abra o meu, por favor. É, eu me senti sai quem sabe. Eu te atirei no chão, eu te atirei no HP do rosto. Eu te atirei no pé do Jango. Eu te atirei no HP do Jango. Eu te atirei no HP do Jango. Eu te atirei no HP, ok? Me ditei no HP do Jango. Eu te atirei no HP do Jango. Eu te atirei no HP do Jango. Ele tá daqui! E aí Pai, pai, medica Se o zumbi do braço direito conseguir acertar Tô com o M60 e... Aí já digo que ele ta em outro nível O zumbi do braço direito lá Que ele te dá um ritmo muito alto Dois trip Vou pegar mesmo não sendo cortante Machete, machete, machete Fica com a machete Me limpezado é boa pra fazer fast Aí, Rof Duas machetes, cara Machete não Machete é ruim Olha aqui, maleia Rof Se fará eu vou tomar um Taba Tenter Ah, hoje to na esquerda do galopão A gente precisa de ajuda! Pico! 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 Ah, mas vai tomar o... Ah, mas vai tomar o... Tango! Joga pedra, infeliz. Isso! Aí, agora eu posso desativar numa bola. Desativou o alarme. Que bom! Então agora... Certo, agora. Nossa, o tanque é uma pedrada na horda, velho. Dá pra subir de volta? Não dá, velho. É, morrer todo mundo, eu acho. Eu vou ter que matar ele na melee. Ih, ele não deu e não jogou a pedra, caiu. Nossa, mano. Help! Eu desativei pelo menos, velho. Mas a horda tá toda com vocês aí. Eu desativei o alarme já. Eu posso usar uma mão aqui. Ah! Ah! Help! O tanque bugou... O tanque bugou no túmulo, foi? Caramba! Eu preciso de ajuda! Ele tá bugado no túmulo, né? Eu tenho certeza, velho. Sim. Ele tá vindo. Ele tá dando soco no túmulo sem parar, velho. Isso é doido. Acho que ele tá vindo ainda, velho. Tá quebrando todos os túmulos, ó. Tô vendo aquela parede, ele tá quebrando tudo. Oh, eu preciso de ajuda! Não, eu peguei! Tudo o tanque hogar Não, eu fui! Tô vendo ainda. Por seu Deus! Alvo! Já tem tempo de salvar o Dan ainda velho, vai lá velho Acho que a safe ali na frente porque esse evento tu tem que correr isso tudinho velho Então é louco não é por safe se a safe ainda tem que andar um pouco mais Vamos pegar você e pegar uma olhada Não! Você está no... Obrigado coach! Alguém mais se sente assim? Caramba agora? Sim Que bom Amo aqui! Não! Smokers! Ué! Dois de Smokers? Dois de Smokers? Um só um BTI Não, e eu matei, e eu matei o primeiro que eu vi porque eu pensei que era só um O que você acha? Que bom Para esse inimigo! Fica! 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 Eu tenho Você está na ilha? Ele tem que virar de M.S. Como é que ele está? Pare-se Eu acho que você não pegou Eu vou fazer o que? Vai lá, vai lá. Eu estou PB, morrei. Vamos embora. Boa. Entrou? Entrou, mas tu vai ter que ir. Eu acho que morreu e o Ropo também foi uma coisa lá Passou, foi demorar muito pra morrer E lá vamos nós 100 mili de novo pra próxima fase É Espero que tenha Não, o problema de ficar 100 mili é o meu MS Nossa, o lag atrapalha pra porra Não sei porque eu tô lá, é, a campanha né A campanha que faz seu pinto subir É velho, fico mais rápido Porra Passa Porra Que Fica Desceu de volta O que mais? O que mais? O que de novo? Somos os 4 rodadas do que diabos apocalipse Eu não tinha HP pra pular ali não, né? O Rufo tá acordando na fala do outro, ele... Estão prontos! Nossa, é difícil demais ficar ausente deitado. Não responde às vezes, parece. É, tem magra, cara, tô triste, imagina. Tô sofrendo. A gente tá quebrado das pernas aí, aparece um... um tanque, velho. Você que tentou jogar pedra em mim, hein? Caralho. Isso aí é o... como é que chama? É o... É a cara de custo desses malucos que não abrem o olho. Os asiáticos. É a cara deles, essas custo aí. Tem um tanque, assim, no quê? Num lugar... à toa, assim, num nada. Ah, vou spawnar um tanque aqui, né? Vou configurar pra ele aparecer aqui. Machete! Ah, não é fixe o tanque. Hum, hum. Só pra dar mais emoção pra tu chegar lá. Ah, machete não, eu prefiro 100 mil. Ah, dei. Ah, papi, papi, papi. Papi, 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 papi. Papi, papi, papi. 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 No. left of the matrices. Oh, tem molot reais meio que infinites. É, porque dois tanques estão aqui a gente vai enfrentar. O que é que o tanque vem com horda? Não. Reloadando! Claro. Reloadando! Vai que o tanque vem com horda, né? Vai que o tanque vem com horda, né? Vai que o tanque vem com horda, né? É... como a gente pensou. Reloadando! 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 Calma! Eu não estou olhando o tanque nem a pera. Porque está pegando fogo ali, tá? Se eu tomar a pera... Não, não. Ai, ai, ai... Abriu a porta. Olha lá, eu nem vi da onde ganhou a pedra, velho. Ai, ai... Como ela vai ser feia? Não tem como ganhar a pedra, né? Sim. Agora tem um bom que tem mais de 500 e não ela sobe. Não é? Não é? Não! 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 Ai, ai... Cara, dá tudo que é item, menos melee. É isso que é o foda. Se tem melee dá pra fazer isso aí fácil, cara. Eu imagino o resgate dessa campanha como deve ser. Eu imagino o resgate dessa campanha como deve ser. Eu imagino o resgate dessa campanha como deve ser. Eu imagino o resgate dessa campanha como deve ser. A parte de um foi mais ou menos longa ali. Nossa, faquinha. Misericórdia, velho. Vai encarar a faquinha. Eu vou pegar, porque tu viu o tamanho dessa onda, hein? Eu vou ficar de pump, eu não vou nem pegar a carro. Cadê aquele galão, velho? Quem achou o galão? Aqui. Espera aí, velho, espera aí. Oh, por favor. Eu vou mandar essa campanha aqui pra Deus. Ok, tem um galão aqui, figurado. Tijão. Tijão. Tijão aqui. Tem um cilindro aqui também. Ah, eu sou. Ah, eu sou. Eu fiquei aonde parecia ser mais safe daqui onde o tanque vem, ó. Aqui vem o primeiro tanque. Eu fiquei aonde parecia ser mais safe daqui onde o tanque vem, ó. Aqui vem o primeiro tanque. O que é isso? Pera aí, velho. Nossa senhora não sabia disso, mas... Eu quero fazer isso? Reload. Claro. Ah, porra! Caramba! Agora que eu fui ver, Rope, tem 3 negócios que eu tenho que jogar na gente ainda. Não. Reload. Caramba! 3 não é 4. E aí, quando... quando essa parada... Caramba! 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 Sim. Ah, ele é finita a pipe, né? Caramba! 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 Reload aqui! Por que sim! Sim! Caramba! Claro! Caramba! Cuidado! Caramba! 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 Saib! Coinum! lassen! Caramba! Caramba! DeveiATa! Aisin! Espere 20 segundos para usar o gás-cam Eu não vou ficar aí não, vou ficar aqui atrás dessa vez e tacar pai para a horda não encher o saco de vocês Ali em cima parece que tem que bugar, cara, em cima Aí em cima, tá já, tá já ali em cima desse negócio aí? Ah, não, tá em cima, vai em cima É, eu vi que ele bugou, ele jogou um bug na minha cabeça Não, ele sobe, mas pode nada Ele jogou uma pedra na minha cabeça, ele não dá nem para abrir a pedra, ele tem um escudo isso aqui, tá É a horda que enche o saco, na verdade, ele nem é um escudo, então Deve atacar uma pai e pegar outra Caralho, essa porta ele vai abrir, cadê essa espírita aqui? Ah, não, 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 não É isso aí, claro É isso aí oi oi a merda não vai bateu esse aqui acho que vai bater aqui vai, deixa ele lá é, subi aqui em cima olha oi olha vocês estamos subindo aqui ai a cabeça de zumbi ali oi 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 eu estou subindo oi 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 do E aí E aí E aí E aí Ali fecha olha quando viu o segundo time Oló Uau E aí E aí E aí Uma baia aqui ó no corredor da esquerda Sério Aham aqui ó Explora o mapa velho Eu tô com medo de morrer qualquer instante Meu amigo A gente já morreu duas vezes Pai Eu fui por dois eventos Por dois eventos sem me ler E aí 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 Lá É É É Fica Desculpa É A É É Fica É É Fica parece isso humm essa calma ruim só um né só um né olha lá só um ó 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 Eu espero que a gente acesse em um segundo Mais popularmente conhecido por um minuto Ammo aqui! Não! Ah! Que lindo! Por que sim? Claro! Sim! Claro! Deixa eu ver qual é a milha do outro Não, eu estava procurando os cantos no mar A gente acha que é um esperado? Ah, o são uma pipela, viu? 하고 pra pipa com ele Está em trás de você, não? Tá bom. Oxe, spawnou dois, gente. Mais dois. Tá bom. Tá bom. Onde, gente? Relo... Sure! Oof! I'm down! Help! Fire up! Reloading! This is going up, bro! How bad is it? Caralho de bom O que vai ser? Tem um guarda agora? Fiquei com medo. Reload. Eu fiquei com medo. Eu não posso apenas uma coisa que vai errado. Droga, velho. Oh, obrigado por isso. E é Purge. É o meu deixador, eu vou matar na menina. Ele nem estava de melhor. Seria? Poderia isso realmente chegar ao pior? Não, eu entendi a tua. Eu queria morrer porque você volta com o C na próxima. Vai ter uma magra no resgate, estou ligado. Não sei não. Cara, tem um evento aí. É melhor você curar o C. Eu vou curar o C. Sim, sim, injeta. Você joga o baile e sai correndo. Eu vou curar o rouco. Você me dá no final, velho. Porque eu estou... como é que chama? Estou com um ping de alto e não vai adiantar de nada. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nós temos um evento. Sim. Pingo, injeta. Não, não pode ser feito a baile. Eu vou juntar para aqui. Cara... O que é? Vai pra caralho. Tem um tanque na frente. Tem um tanque na frente. Um tanque na frente. Maravilha. Tanque, tanque. Tem que parar daí. Olha a pedra, viado. Oh, porra. Segue, 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 segue. Segue, segue, segue. Segue, segue. Depois tu levanta ele. Não, não vai dar. Comenta. Aceita, tá na frente, não vai? Oh, ué, me miado. Boa, 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 boa. Você disse que a adrenalina queria um dia estar muito cedo? Mantenha a calma, meu velho. Poxa, meu velho. Filha da puta, me matou no coração. A horda quase me derruba. A horda veio de cima, a horda da bairro não veio atrás. Veio de cima. O tanque tava esperando ali, paradão. De novo, um evento e um tanque. E pós um tanque, rapaz. Ainda falhei off pro off, cara. Deixa eu botar aquele. Ah, mas o bicho já tava com uma pedra na mão. O que é que fazia? Esqueci de mencionar isso. Ele spawnou do nada, mano. Quando eu olhei a primeira vez, não tava ali. Eu ia injetar adrenalina depois que o efeito da bairro passou. Quando efeito da bairro passou, eu injetei. Joguei a pipe antes. Ainda bem que o zumbi não alcançou o braço. Isso vai ser de me dar um hit, rapaz. De silenciar. Vamos ver como é que vai ser esse resgate aí. Nossa, cenoura. E eu não vi que o H soltou uma brilhantes. Reload. Ah é, tu tacou aqui ali. Eu nem vi com a granada que tu tinha. Reload. Nossa, tu tacou junto com ele. Putz. Putz. Putz, acho que foi por isso que deu. Ué, tu spawna com uma M60 quando você passa com uma M60, é isso? Ah, eu não vi. Ah, eu não vi. Ah, eu não vi, mano. Vai ser um braço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, thanks for that. E aí Música 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 Falando Uh! Pets, vamos lá! Ah, da minha escama daí, gata! Não tem outra aqui, amém? eu vou botar o braço direito eu vou botar o braço direito nossa senhora vem 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 O outro itch aí no fecho, cuidado. Que parquinha fit. Ahn, não. Ok, obrigado. Todos pegam uma arma. Obrigada. Sim. Claro. Ei, Nick. Pronto? Reloadando! Eu espero tanto de obstáculos que tem isso aqui. Ou vai vir muita horda ou vai vir muito tanque. Não. Tem mais fotinha aí? Não. Zumbi jogou também. Acabou. O resgate vai ser um... Isso aqui vai ficar parecendo um tanque arena, tenho quase certeza. O que é que ela está? Olha o tanto de obstáculos que tem isso aqui. Oh, hell yeah. Eu vou ficar aí em cima. Eu vou chegar aqui no meio. Ah, caralho. Eu vou ficar aqui no meio. Vai dar erro ficar todo mundo aqui no meio. Vai dar erro ficar todo mundo aqui no meio. Ahn. 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 Vira as botas. O Rick não está pegando aqui. Ih, olha aí. Que eu aqui te pego aí. Ahn. Não. Ahn. Não. Oh caralho Oh caralho É mal para tentar o barmano O que é isso? Caralho É mal para tentar o barmano Não é o barmano É mal para tentar o barmano É mal para tentar Eu vou tentar Oh caralho É mal para tentar o barmano É mal para tentar o barmano Caralho A figura cagou tudo de novo Eu? É ali no meio o Smoke me puxou E eu também não consigo E a gente também Porque foi ajudar Caralho Caralho Reloading Tu está em vantagem sobre a horda É mas os especiais Reloading Aí tu fica só na visão dos especiais Fica só esperando desaparecer na tua mira Ainda mais tu estava de AK E eu estava de auto-shot Eu estou de shotgun Eu estou de shotgun por causa do Fing Velho Reloading 126 de mim Pô Não tem nada Pô Tem nada Para que possa Não tem nada Falou Caralho Doce Ele É É Doce O Doce Ah, não. Por que sim? Claro. Reloadando! Ok, vocês estão prontos? Sim. Outra! Uau! Bate com essas coisas! Olha a distância que eu tava da Wic. Olha a distância que eu tava da Wic. Ei, eu estou relado. Se eu bater eu vou morrer de ficar aberto. Olha o... machete. Olha o Jock ali atrás. Doidão. Sim. Vamos! Hum... O cara colocou a fatinha fixa. Ficado. Cuidado por um segundo, eu tenho que curar. Ah, sim. É o que ela não tem alcance, é a mais desafiadora com esse final aqui. Nós temos o final! Quem está aqui? Vou pegar a cara dessa vez pra ver se... É melhor pra ajudar a figura ali, caso ele for perto. Ah, o Toshaw já não tem alcance. Tem um lugar aqui que eu acho que tá pra defender. Sim. Não, mas onde o Twildan tava tava de boa porque ele ficava na escada e eu matava na frente. É, esse lugar aí bem no cantinho mesmo. Hum... Eu tava matando... Ele tá exposto só pros especiais. É rota, é rota, é rota, é rota. Tu não viu no Senhor dos Anéis que tava de boa, o Ping? Pode ser a campanha também. Seu valeu. Vias como pular ali. Tem como. Apesar de ação. Tá ali naquele canto hein, vamos pular ali? Ah, não passa aí mesmo, ah. Não sei lá. Mas vem de cima, não vem ou eles sobem. Ah, eles bugam, viu? É bugado. Fica um em cada canto. Ah, mas os especiais vêm daqui dessa parede, ó. E vêm daqui desse canto aqui, eu acho. No lugar alto. Quando tu tá em lugar alto, o mais perigoso é Smoke e Joker, velho. E ranta e arranha também contra coronha. Ok. Ok. Por que sim? Desculpa, ok? Tudo bem? Não, não. Não, não. Não, não. Eu saí da ponta contra o bike e o handepool ali. Olha o boomer. É, foi tu deixado ele me boomar, pra tu levantar o piso. Não, não, não. Boa, boa, boa. Levanta aí. Tá parecendo uma tatana esse... Dá carga, dá carga. Não, não, não. Não, não, não. O lugar é destruído. Não, não. Caralho. Não, não, não. Ele joguou. Ele joguou. Ele joguou. Certo, foi muito grande. Agora eu não fui bem, a gente tá com a granada, a gente tá com a granada e morrer, cara. Porra, não derrubo, porra. Porra, não derrubo de novo. Ah! O que você acha? Vamos subir e pegar um olho. Eu vou dar pra isso. Você tá bem? Faleci, faleci. Não! Ahhhhh! Não é doido, senhor! Boa noite! Meu Deus! Isso! Tinha! Fica! 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 Tinha um kit ali que ficou bom Eu deixei o Bumi me vomitar pra você levantar a figura Mas eu acho que pegou nele o vômito também É pra se matar? Tenta passar, tenta passar cedo Eu acho que eu tinha kit, deixa eu ver Eu tinha kit, velho O Dan tá tirando com a arma deitada, velho O Dan tá tirando com a arma deitada, velho Nossa, eu vou sofrer com um delay Não, aqui na minha câmera tu tá tirando com a arma deitada, velho Sim Sete agora, sete agora Tudo pode ficar bem Ah, isso é um buraco Caramba Ah, foda Rouba, rouba, rouba Tá morrendo Oh, joga Que sacanaio Mano, teu aluguel é que a gente vai ficar nessa campanha aqui, né? Não é possível Caramba, mano Deve ter realmente queira pior? Não é possível Caramba, o fundo do rosto Por isso que o fundo conseguiu esporar 388, o fundo do rosto Não é possível Realmente Reloadando Nick Vem aluguel Vem aluguel Sim Sim Só tem machete aqui? Sim Quero que vocês me deem... Mano, machado é mil vezes melhor que você me deem aqui É, mas eu não estou com nem pistola Conner! Conner! Ok Reloade-o Claro Reloade-o Conner Conner! Vá, Nick Sim Tô com o taco de golfe aqui que tá falhando mais que eu não sei o que O que você está esperando? Vamos lá Sim Tá conseguindo falhar mais que eu corrobar o taco de golfe Amado Não temos tempo Claro 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 Tricks na cabeça do Roff Não pegou isso Passou direto Desgraçado É É É É É É É É É Ok Tava dentro de mim Tava dentro de mim, diabo? O resto Claro Afinal de nós, galera É É É Tem duas portas pra eles quebrarem ainda Tem duas portas pra eles quebrarem ainda Tem duas portas pra eles quebrarem ainda Aí cagou também Aí revivou, pronto Nick E aí É É Já perdemos, Sam Porque agora o jogo agora tá feito Ah Agora se não passar Eu vou Vou Dois Dois Ah Vai ficar aqui em baixo então Olo Ah Se a gente não conseguiu fazer ali em cima Ali em baixo é pior Aqui embaixo Com o lado Claro. Cova-me. Eu vou me apagar. Ah, sim. Isso é o que eu estou falando. Nada a ver. Não tem ninguém aqui. Lascimento aqui. Ah, sim. Então, bora. Onde vocês estão? Já está mais de uma hora nesse mapa. Porra, sobe lá. Eu não acredito. Por lá. Obrigado. Não! Claro. Claro. Quando o tanque vem a hora vai parar. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Sim. Eles não vão lá. Vem, eu acho que eles vão ficar bolando. Eu não consigo picar uma parquinha lá. Mais vocês aí com um bagulho mais longo aí. Algo com um bagulho mais longo boa. Não suficiente. MRON quand même. Não precisa avançar em um bagulho mais longoido. Sim. Sim Claro Se a espírita jogar o ácido aqui aí, a gente tem um problema Você joga? Não! A gente vai seguir Ei, cuidado! Claro Eu não tenho tempo para o barco Estou aqui Não tem tempo para a espírita Estou com a espírita E aí A espírita Fuaquinha 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 Caralho, eu ainda não tente de coronhar. O povo vai morrer, velho. Ajuda lá. Tô preso, eu não consegui nem carregar. Eu pulei da escada coronhão. Eu não consigo nem levantar o carro. Esse é o problema. Se cair, já era. Espera um segundo, eu tenho um cego. Claro. Tem um gordinho aqui, ó. Tá subindo aí um shaggy. Ah, um shaggy. Nossa, quase tomou uma pedrada, viu? Fui procurar o gordinho ali, ó. Quase ele fazer tomar uma pedrada. Um terpino atrás de mim, velho. Ok. Tanks, guarda! Ah! 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 Você está muito feliz hoje. Caralho! Vai ter essa pedra, hein, filho? É, vira pra esfriar a pedra. Cara, foda-se que não tem munição, né? Sim. Bora pra lá, bora pra lá. Volta pra lá, velho. Sério? Não. Foda-se! Vem, 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 vem. Ah, não. Vem, vou... Quase, hein, tu viu? Ah, foi na maldade ali, pessoal. Sempre na maldade, ó. Ó o Josh. Ah, ele tá bem. Deixa eu ver se ele solta. Vai dar conta, ele vai pra lá, gente... Eu vou enxergar aqui. Tá, eu vou tentar sair quando ele chegar, mano. Tá agachadinho aqui. Olha, subiu uma doida, né? Já acerta os poucos, mano. Vai dar um mudo ali, mano. Nossa, eu vou fumar tudo o mudo pra mim, porque eu nem sei lá, né? Tô... E aí... O quê? Eu consegui coronhar ainda, eu já consegui coronhar Cara, eu quero me ajudar Ei, fica aí, fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Nossa, me deixou lento, velho Trama, velho Que lendiça Tu tinha um kit danal Tu tinha um kit danal, né? Tem kit aqui, eu vou te pegar Fica aí, cadê que tu tá? Não, não, não Tenta pegar o kit, eu vou tentar chamar o pessoal por aí Tá lá no meio, tem outro Ai, caralho Minha cara tem um pouquinho de bala O tanque tá arrumando, meu Deus do céu Agora eu vou pegar a chota Tá bom, bala Engraçado, foi tu batendo na parede Como se tivesse ameaçando, cara É, muito chato Por isso aqui é nas costas dele Por isso que eu não Eu parei de cheirar Tá morto Tá morto Vai para o shotgun Vamos embora Acho que vai abrir a porta Aonde? Bora, 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 bora Segue reto aqui Outra charge Eu pulei, cara Eu pulei, cara Engraçado os status, né Ó Tá regiando os status Tem uma bola preta, um quadrado Porque ele é tudo Rosa Rosa